Muita gente gosta de pegar suporte. Lembrando que o suporte eu só recomendo quando tem front no time. Ou quando você tá na jungle e o cara pega suporte primeiro, eu recomendo você pegar um tanque na jungle. Ou na XP tem algum tanque. No caso aqui a gente tem Florin, mas o nosso side é um Terizla e a nossa rotação é um baratze. O nosso jungle é um baratze. Então Florin nesse caso, funciona, tá? Um balão não, faz tempo que a gente não faz, hein? Vamos lá, rapaziada. Primeira partida do dia, da noite, no caso. Hoje eu vou fazer uma Lailinha também, no outro vídeo, quando der. Fazer uma Lailinha. Sempre upando a habilidade 1 do Vale, porém até o nível 4 você vai upar 2, tá? Vai upar a habilidade 2. Cara, os caras tem eixas lá. Vai ser bem complicado a gente trocar, viu? Vai ser bem complicado a gente trocar. Vai ser bem complicado a gente trocar. Tá, o baratze acho que ele tentou rotacionar pra farmar na parte de cima, né? Tentou roubar o farm do cara. Tá, o baratze acho que ele tentou rotacionar pra farmar na parte de cima, né? Tentou roubar o farm do cara. Aí é EF, aí é EF. Olha o Deca, olha o Deca, fala dele. Beleza. Vamos dar B, né? Vou dar B aqui. Os caras ganham Kateris lá e lá e perderam o jogo. Quando você tá no nível 3, você upa, né? Como eu falei, você upa duas vezes a habilidade de 2. É, é o que eu upo normalmente, né? Matamos o nosso. Vai invadir. Beleza, conseguimos matar o Daish. Tá vendo porque eu upi duas vezes a habilidade de 2? Pra quando você pegar o nível 4, você colocar o jogar para o ar, o inimigo. Aí é vapo. Entendeu? Então você já tem esse jogar para o ar. Normalmente você não vai ter essa habilidade. Não no começo, né? Normalmente você pega mais tarde ela. Muito dano neles. Ela abriu o ult. Só que a sua ultimate fica sem dano, ok? Então você vai causar pouquíssimo dano na ultimate. Pouquíssimo dano na ultimate. Porém, você tem a habilidade número 2, né? Depois do nível 4, você só pode ser, né? Prioriza aí a sua habilidade número 1. E o seu dano vai ser na habilidade número 1. Tem que ir lá no ouro, lá, ó. Para que a gente não explode ali. Beleza. Não deu tempo do Ix curar. Agora aqui você upa a sua ultimate, tá? Você coloca aí dano aumentado. Pode colocar de controle também, mas o dano aumentado é melhor. E sempre upa 2. Upa 1, na verdade. O jungle não está ali. Não compensa a gente brigar tartaruga. Brigar tartaruga é só pedir para perder agora. Ó, quase matei, hein? Boa. Florin matou. Estou causando um dano, já que a gente upa a ultimate, né? A gente upa a ultimate, então a gente está com um dano legal. É, fecha, se quebrou a ult. Mec da conta, mec. Beleza. 200 ficou ali, né? Cara, que mentira, velho. Ela deu um passinho para o lado e esse passinho segurou... O Darius está vindo, tá? Segurou o rolê, mano. Pode sair, pode sair, velho. Ah, não deu tempo de jogar 2. F. Quero ver o taxar. Ah. Ah. O ultimate é que você pode colocar duas coisas. Aí você que sabe, né? Demorei para upar a habilidade, aí deu ruim, velho. E deu IK praticamente. Nem jogou ult ainda. Engole ele, engole ele. Ah, deu ruim para mim, rapaziada. Ah, 9 barra 1. Mas a gente mata, tá? A gente mata ele. Pode ficar sossegado. Beleza. Tá, eu tenho dano, né? Então... Boa noite. Nóis, mano. Tá, perdi a armadura. Caraca, a léser, a Hanabi flechou, velho. É, deu bom não. A gente vai trocar mais quando a léser estiver junto, né? Quando a léser estiver junto, porque a gente está apanhando. Boa noite, viu, Satoshi? Aliás, a léser está quase tomando IK, velho. Ah! Errei a 2 ali, velho. Pequei, pequei. Eu não sabia que ele ia agressivar. É morrer. Tem uma... Tem uma Hanabi grandona, mano. Que isso, velho. Concentro feito. Abrirute. Boa, a gente conseguiu matar Nice, a gente ganha lá Tá, o X-Borg saiu Eu tenho que dar B Se eu tomar um Flaming Shot da Lua, morro Então pra você ver, o dano a gente já tem Já que os caras tem um pouco mais de farm E se eu tivesse com o mesmo farm que os caras Eu tinha matado aquele Dart lá E aí eu acho que daqui a pouco ele vai começar a fazer defesa Aí se ele fazer um Atena, um Radiante Aí complicou ele Aí complica Eu nunca tive a intenção de submeter todos A minha vontade Não exijo sacrifício Eu exijo sempre Tá, beleza A menina a gente mata, hein, rapaziada Ah, faltou pouco Gente, mas eu quero muito aqui, ó Ok, ok Beleza, deu pra matar os caras? Tá bom Bora, Florin, cura nós, Florin O Dalit veio de bocão, né, mano O Dalit veio de bocão, tomou o combo no... Ele foi burstado, né, explodiu Não deu nem tempo do eixo escurar ele Então funcionou, cara E já que ele é o foco de dano do time dele Só a gente explodir ele que é GG Vou deixar ele iniciar sempre na Carry e na Florin Quando ele iniciar, joga dois Ult e ele te mata Aí o Café de Berço Beleza, matei aí os dois A Tereza matou um, na verdade, né Beleza, flash por flash Tá ok Eu tenho bastante dano, tá Eu tenho bastante dano já Ó o dano no Wix O Wix não tem defesa mágica Na verdade, ninguém tem defesa mágica lá Pujar um cristal já Caraca, ele fugiu, velho Foi o que eu falei pra vocês Se os caras virem, a gente só Só cancela o Dairish Cancelando o Dairish pode dar muito bom, velho Pedei o passivo do X-Borg Pedei o passivo do X-Borg O mal estreita Vai esperar o Dairish iniciar, rapaziada Nossa Matei geral, só que tá todo mundo de imortal lá Ah, a Hanabi matou nóis, mano Não é de todo ruim Só retirar Vai retirar Faz o Lord, rapaziada Já dei vontade pra todo mundo do time, cara Ok Flash agressiva é perigoso, hein? Porque se eu erro A gente morre Às vezes vale a pena Às vezes vale Às vezes não Mas eu tô causando muito dano já Muito, muito dano Não quero gastar dois Porque o Dairish pode estar aqui Eu tenho bastante move speed por causa da passiva Cada acúmulo aumenta a velocidade de movimento em 8, né? Até 10 acúmulos Tem que ficar esperto com o Dairish Eu morei pra lutar A gente matou, pelo menos Nossa, a florinha é doida, né? Uma florinha doidinha, mano Agora que vai refletindo nela A gente vai perdendo tudo o HP O caminho dos mortais É escolhido por eles Eu espero que a Lui, aí, cara A Lui me dá aí, cara Foi devagar demais no combo Ah, ela me matou, cara Caraca, a Lui tancou, mano Perdemos o jogo Perdemos o jogo Ai, ai GG, rapaziada Eu não consegui matar ela Eu demorei Eu fui bem devagar no combo, né? Eu pensei que eu não ia acertar a 2 Deu certo, não Deu certo, não Briute já Pior que o Luiz Hanabi lá Hanabi dá lentidão A Lui joga o combo Já era, fi Dá pra agressivar lá Tem que formar na base isso aqui rapidão Deixa eu vir não, Deca Deixa eu dar a cabeçada não Segura, segura Isso, isso Porque aí quebra a 2 Se ele dá a cabeçada Mas tá bom O bot, o bot Caraca, mano É lentidão do Ix Da Luiz E aí a Hanabi batendo Aí é uma tristeza Aliás, ele mata lá, viu? Tem que acertar essa Luiz Mas tá difícil O cara ficou bem montado agora Deca Você que vai fazer aquela boa, Deca Flash e ult de cria, Deca Só aquela que você sabe Viu o cara Usa ult Flechou em cima Pegou 2 Pegou o eixos E o ult Manifai double kill E a gente ganha TF Você que vai fazer a boa, Deca Confio Mantasse aquela Hanabi Pelo menos, velho Tava ótimo Bicho sem mortal Tenta focar essa Hanabi Vamos ver, rapaziada Beleza Matei Protege a Lesley Protege a Lesley Boa, GG Já era Acabou o jogo Consegui explodir logo o que eu queria GG, GG, rapazada Explodiu o atirador Acabou o game Deu bom Deu bom Partida boa Partida boa Cadê o cardidão WP Transcrição e Legendas Pedro Negri